Hoje vamos mostrar as pranchas Maxrax em forçinamento. Nós atascámos aqui o terreno de propósito para tentar mostrar como é que elas funcionam. Nós inicialmente comprámos umas das mais baratas, só que elas não encaixavam bem umas em cima das outras e ocupavam muito espaço. A ideia era ter quatro em cima do carro e com essas mais baratas elas ocupavam uma torre gigante. Portanto, a vantagem destas, originais da Maxrax, é que elas quando encaixam uma na outra ficam completamente encostadinhas e as outras eram para aí assim. Portanto, quatro Maxrax ficam da altura de duas das outras. Se alguém pensar em comprar as outras, assim a principal desvantagem é essa. E depois o plástico destas é muito melhor do que o das outras. Elas foram desenhadas assim com este formato para servirem como pá, para tirar a areia, mas pronto, como a pá também dá mais jeito. Mas vou tentar exemplificar qual foi a ideia deles. A ideia é abrir assim um bocadinho por baixo do pneu, para tentar que a prancha morda ali os primeiros taques do pneu. A minha mãe sempre disse, estuda Arnaldo, estuda, não vais a trabalhar, vais a trabalhar na sua obra. Ela tinha razão, não estudei, comprei um terra. Não, 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 não. Esmaque será que já nos salvaram outra vez? Espero que tenham gostado do vídeo. Quando pensarem em comprar pranchas, a minha opinião é comprar estas. Elas vão ficar ao sol, não sei se vão usá-las em cima da raca ou não. Eu tenho as minhas em cima da raca o ano todo. Já estão há dois anos ao sol, continuam cor de laranjas. Às vezes vemos aí carros a passar com pranchas brancas em cima. Portanto, invistam em material de qualidade. Os pinos desgastam-se em todas, portanto, isso não é uma vantagem. As minhas também já têm muitos recoveries, portanto, também já têm aqui pinos mais gastos. Mas também não é um problema, porque elas têm tantos. Um gás cava mais um bocadinho por baixo da roda. Em vez de meter a ponta, põe até aqui e não há problema. Em termos de custo, as Max Trax originais custam mais ou menos 250 euros o par. As outras custam 150, 125, por aí. Portanto, é praticamente o dobro, mas vale a pena. Tanto pela arrumação como pela qualidade do material. Elas têm garantia vitalícia também. Portanto, não para os pinos, porque isso é má utilização. Eles têm mesmo em todo lado a dizer no wheel spin. Mas se elas talar ou se tiver algum tipo de problema, eles dão garantia. Por isso, invista em material de qualidade. Subscrevam o nosso canal, façam like e não se esqueçam de ir ver os outros conteúdos que temos. Temos vídeos muito cheios daquele carrinho a brincar na areia também. Por isso, ficamos aqui à espera para o próximo vídeo.